No último domingo, o Parque Santo Dias comemorou seus 25 anos. A festa contou com shows, campeonatos de futsal, feira de artesanato e outras atividades que animaram o Capão Redondo. No palco tivemos Rasma Cláudio tocando reggae. Vinícius Chuvambá, que é acompanhado de Michael Carrara, cantando os melhores raps da Zona Sul. E Amanda Negra Sim, ao lado da Amanda Moraes, mandando aquela rima. O Parque Santo Dias foi inaugurado em 1992. É fruto das lutas da Associação de Moradores em prol do Parque Ecológico Santo Dias, que convenceram a todos da importância de uma área verde naquela região, tanto para a população, quanto para a preservação ambiental. São 25 anos de uma história de luta, em que o bairro procurou ter uma área para atividade física, esportiva, e agora também uma área de atividade cultural e de contemplação da natureza. Eu acho que, para o bairro do Capão Redondo, foi significativa a conquista do Parque em 1992, porque era um bairro que tinha muito esse estigma de um bairro violento, um bairro que era praticamente dormitório, onde os trabalhadores iam trabalhar e voltavam muito tarde, por causa das condições de transporte. Seu nome homenageia um antigo morador do bairro, morto em 1979, durante uma greve trabalhista. O parque é um remanescente da Mata Atlântica, com destaque para a Palmeira Palmeirinha Prateada, endêmica dos arredores de São Paulo. Um local com tamanha importância ecológica e social, merece muita festa.